Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço, tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, vocês estavam me pedindo pra eu mostrar pra vocês o meu material da faculdade. Gente, eu não comprei material porque eu tinha muita coisa dos outros anos que eu estudei, né? Eu só comprei mesmo um kit de caneta e peguei algumas coisas que as meninas não usaram na escola e umas coisas que elas ganharam, tá certo? Porque eu comprei material pra elas esse ano e muita coisa ficou sobrando. Tinha muita coisa mesmo. Aí eu peguei pra mim pôr o meu kit da faculdade, tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou virar a câmera bem rapidinho pra mostrar pra vocês, tá certo? Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta, deixa teu like, compartilha, tá certo? E vamos pro vídeo. Vou começar mostrando o material de pedagogia, tá certo? Eu só vou mudar mesmo o caderno, que eu quero deixar uma bolsa só pra pedagogia e uma bolsa pra... Como é que se diz? Enfermagem, tá certo? Que é dois cursos que eu faço. O meu caderno de pedagogia é esse aqui. Eu mandei encapar ele, tá certo? Ele tá encapado. Aí eu mandei colocar esse... Coisa aqui de pedagogia, 2024. Tá certo? A folha dele é uma folha... Preta... É branca, né? Com a linha preta. Gente, ele é fininho. Por quê? Por quê, gente? Ele é fininho. Porque eu não escrevo muito nesse curso, tá certo? É mais as coisas pela plataforma, tá bom? Então, meu caderno de pedagogia é esse aqui. Gente, aí esse caderninho aqui eu tinha comprado pra Elvira, tá certo? Mas na bolsa dela eu tô mandando só um, que é o de desenho. Que eu comprei esse aqui mais pra mandar recado, agente, essas coisas. Mas tem um grupo no WhatsApp, tá bom? Então, é recado da creche. Sempre a professora chamando o privado ou colocando o grupo. Então, eu peguei pra mim. Pra mim tá anotando coisa de prova, de trabalho, essas coisas. Aí eu peguei pra mim, tá certo? Aí, eu comprei esse kit de lápis aqui, ó. Tá até o preço, foi R$8,00. Que vem o azul, o verde, o preto e o vermelho. É dessa marca Bic. Que eu tava sem lápis, dessa marca Bic. E eu gosto bastante da ponta dele. Ó, são canetas. No vídeo não tá dando pra ver que é verde, mas é um verde escuro, tá vendo? Aí foram essas quatro canetas aqui, dessa marca Bic. Aí peguei esse kit aqui também, colorido. Que vem azul, claro, verde. É um verde mais... Diferentezinho, né? Azul, marrom, preta, roxo, rosa. É... Laranja. Acho que é um amarelo queimado e laranja. E foi R$18,50. É... Esse kit aqui. Eu já tinha aqui em casa, esse kit aqui de lápis. Gente, eu tô achando que tá faltando lápis aqui, mas eu não sei. Ó, eu já tinha esse kit aqui. Só que ele, gente... O que estraga esse lápis aqui, ó, é porque a ponta dele... Vou ficar melhor pra vocês, ó. Esse já aqui, como são, tá vendo? E esse aqui, gente, o que estraga ele é a ponta dele. Que ele é a ponta bem grossa. Tá vendo? É 1,6 mm. Eu não gostei... Não gostei muito da ponta dele. Mas ele... Ele tem a cor muito bonita. E uma vez ou outra eu uso pra fazer título. Esses lápis aqui. Aí, eu já tinha... É... Essa lapiseira. Não comprei outra. Desde o começo. Vou reutilizar ela, porque ela ainda tá boa. Ainda tenho também as pontas. Aí, esse aqui foi de um kit que eu comprei pra Darlie. Eu peguei um comum, assim, pra mim, que eu tava sem. Tá certo? Minha caixinha de grampo, ela já tava quase acabando, ó. Tem, acho que, 2 grampinhos dentro. No tempo que eu comprei, foi 2,50. Dessa vez, eu paguei 3. Aí, comprei uma caixinha de grampo nova. Porque eu sempre tô usando pra grampear as coisas, tá certo? O grampeador vai ser o mesmo. Esses lápis aqui, eu comprei pra Darlie. Mas, a ponta dele, ó, é muito fininha. Darlie ia acabar estragando ele de primeira. Porque ela tem muita força na mão. Aí, eu conversei com ela. E, quando ela tiver mais maiorzinha, eu vou dar pra ela. Vou comprar pra ela. Aí, por enquanto, eu vou usar na faculdade. Fazer título. Aí, essas 3 cores aqui. Aí, tem esses 2 aqui. E, também, a ponta dele é bem fininha. Aqui, ó. Aqueles lápis da ponta fininha. Aí, tá aqui um rosa e um roxo. Esses aqui são do ano passado também, ó. Pra vocês verem, ó. Foi muito pouco usado. Muito pouco usado mesmo. Aí, vou reutilizar também. Essa tesoura aqui, é... Darlie ganhou no kit da prefeitura. Aí, como eu comprei tesoura pra ela, essa daqui vai ficar pro meu uso. Tá certo? Lapiseira, vou reutilizar. A cola é do ano passado. Eu viria rasgou aqui o negócio, mas sem problema. Ainda tem. Vou reutilizar também. Essa caneta aqui é do ano passado. Mas, ela ainda tem, tá vendo? Então, eu vou reutilizar também. Essa daqui foi que Darlie ganhou no kit. Eu vou deixar no meu estojo. Porque eu gostei muito da pontinha dela, ó. É bem fininha a ponta. É bem fininha. E eu gosto... De escrever com esses lápis assim na ponta fininha. Aí, vindo pra aqui. Isso aqui eu já tinha, gente. Tá bom? Só esse aqui que foi novo. Foi comprado pra Darlie. Tá certo? Mas, é... Eu conversei com ela, não vai dar certo. Porque ela suja muito o caderno. Aí, deixei só canetinha e lápis de cor na bolsa dela. E o estojinho de cera. Aí, isso aqui é... Piloto. Esses marca-texto aqui eu já tinha também. Tá vendo? É um... Era um kit da... É um kit, na verdade. De cores pastéis. Ainda tem. Vou reutilizar também. Durex. Esse aqui foi um kit de caneta que eu comprei. Mas, eu uso muito pouco elas. Porque é só mais pra fazer título. É... E essas coisas. Borracha. É... Vou reutilizar também. Porque ainda tá ótimas as borrachas. Borrachas. Corretivo. Tinha comprado pra Darlene. Mas, Darlene. Eu acho que esse ano não vai utilizar a caneta. Então, eu que vou usar. Se ela for usar, eu compro um pra ela. Assim, do pequenininho mesmo. Estilete. Reutilizar também. Essa bolsinha aqui, gente. De corujinha. Eu comprei pra Elvira. Só que Elvira não precisa levar lápis, nem caderno. Eu tô mandando só numa bolsinha ali. Duas serinhas e o caderno de desenho. É... Pra ela se entertelar. É... Aí, essa bolsinha aqui é de corujinha. Aí, combina muito com o meu caderno de pedagogia. E com essa bolsa aqui, ó. Que também é toda de corujinha. Aí, eu peguei pra colocar meus lápis de cor. Porque eu vou comprar um estojo grande. É... Do que eu comprei pra Darlene. Com divisórias. Pra mim, tá colocando meus lápis. Tá vendo? Que é bastante caneta, como vocês podem ver. Aí, gente. Esses clipes aqui. É... Foi do ano passado também. Ainda tem. Tá bom? Então, eu vou reutilizar. Aqui também. É porque eu coloquei na caixinha. Aí, eu viro. Acabou rasgando. Mas tem bastante clip aqui ainda. Que é desse aqui. Tá vendo? Ainda tem também. Kit aqui, ó. É de lápis. É... Eu gosto bastante também de escrever com eles. Principalmente com azul, ó. O azul tá mais gasto. Tá vendo? Que é dessa marca aqui. Da Mapé. Acho que é Mapé. Deixa eu ver aqui. É. Da Mapé. E tenho esses dois aqui. Que é da Compacto. Aí, vindo pra aqui. É... Esse lápis de cor, o Darlene ganhou na escola. Mas eu vou... Como ela tem um... Dois kits com 24 cores. Eu vou deixar esse aqui pra mim. Não. Não foi eu. Foi a Elvira que ganhou esse aqui na escola. É... Eu vou deixar pra mim. Aí, vou deixar pra mim pra usar faculdade. Aí, deixei pra mim também esse giz de cera. E também, essa canetinha aqui. Deixei pra mim. A mais grossa eu vou deixar pra ela. Da Compacto. Vocês viram que eu comprei uma pra Elvira. E uma pra Darlene. Né? Aí, vou deixar essa pra mim. E a mais grossinha eu deixo pra ela. E a minha bolsa, gente. De pedagogia. É essa bolsa aqui. Tá certo? É uma bolsa de costas. Tem um bolsinho aqui na frente. Essa bolsa eu comprei ano passado. Dá metade do ano pra Darly. E esse ano, como ela ganhou bolsa nova. Aí, eu vou usar, claro. Na minha faculdade de pedagogia. Ó. É uma bolsa de costas. E ótima. Gente, ó. E o estojo que eu escolhi pra... Colocar minhas coisas. Foi esse estojo aqui. Eu comprei ele na Shopee. Tá certo? É... Ó, gente. O estojo, ele é assim. Ele é uma cor rosa, tá bom? Eu já coloquei até minhas canetas aqui dentro. É... Mas eu vou mostrar pra vocês. Tem essa repartição que é logo na tampa. Que eu achei muito bom. Porque eu tenho bastante caneta. Aí eu coloquei aqui até duas em uma, ó. Porque... Faltou espaço. E ainda continuou faltando. Mas tá bom. Tem essa. E na parte de trás também tem. E aqui, nesse espaço, não tem... É... Estojinho. É só o espaço livre. Eu coloquei o resto entre as canetas, marca-textos e essas outras coisas aqui. E eu já mostrei tudo separadamente pra vocês. A parte de trás dele é lisa. E ele tem uma alcinha. O puxador é assim, ó. E esse aqui é o estojo. Gente, como vocês puderam ver aí... A maioria das coisas vou reutilizar, sim. Tá bom? É... Que eu quero deixar duas bolsas separadas. Uma bolsa pra... Pedagogia, né? Pra quando chegar o dia ali. E outra bolsa pra enfermagem. Tá certo? Aí vou... Terminar aqui de organizar... As coisas. Na teoria, eu tô reutilizando. Porque eu não vou comprar, mas gente, só já tenho. Eu só preciso mesmo comprar um notebook. Mas eu não vou comprar agora. Tá certo? Porque as condições agora não dá. Porque minhas provas da faculdade de pedagogia... Eu preciso muito de um notebook. Porque as provas são feitas em plataforma. Mas eu não posso comprar agora. Então, por enquanto, eu vou ficar fazendo o notebook que o Polo oferece. Tá certo? Só que, tipo assim... Tem dias que eu chego... Não chego por primeiro. Aí quem chega por primeiro já pega o notebook. Eu tenho que esperar aquela pessoa fazer a prova. Pra eu poder fazer. Mas, por enquanto, não dá. Vou ter que ficar assim mesmo. Aí... É... Caneta, eu não vou comprar. Eu vou dividir as canetas em dois estojos. Essas canetas que já estão aqui. Umas pra levar pra... Pra enfermagem. E outras pra levar pra aula de pedagogia. Tá bom? Aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui logo meu caderno de enfermagem. Tá certo? Gente, esse aqui é meu caderno de técnico de enfermagem. Tá vendo? Ele já tá escrito porque... É... Todo sábado eu estudo. Tá vendo? Aí... Eu levo ele na minha bolsa preta. Eu vou deixar uma foto. É... Passando aqui na tela pra vocês verem. Tá bom? Aqui. Aí nessa bolsa eu coloco as apostilas. Porque toda disciplina tem uma apostila. Aí eu mando imprimir porque fica mais fácil de acompanhar as aulas. Tá certo? E a pasta. Que eu guardo aqui as apostilas mais antigas. E também os trabalhos. Tá certo? Tudo é aqui. E o meu material é basicamente esse daqui. Tá certo? No curso de enfermagem as provas são feitas escrito, né? Não é na plataforma nem nada do tipo. Então eu não uso assim muita internet. A apostila poderia ler pelo celular, mas eu prefiro ler no papel mesmo. Eu acho que fica mais fácil. Tá certo? E é isso. Esse é meu material. Espero que vocês tenham gostado. Esse é meu material. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. A gente foi pegar a bolsa que eu levo pro curso de enfermagem. É essa daqui. Tá vendo? Tchau. 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 Obrigado.